Meninas, 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 meninas. Eu tô cansado disso já, sabe? Tô cansado. De todo mundo tá assistindo Barbie ou não. O que que tem? Eu não posso assistir Barbie? Ah, eu só sabia o que você queria, senão eu tinha te chamado. E a Yasmin foi com a Melissa nela, né? Então a gente não achou o que você queria ver. Então você assistiu Barbie sem mim? O Melissa nela era uma criança. Poxa, gente. Olha, jurava que... Pessoal, eu vou botar aqui pra assistir a... Tá assistindo comigo? Ela fez isso. A gente pode com eles também, né? É, a gente pode. Beleza, pode ser. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar Barbie. Eu preciso de duas coisas. Pipoca e... O que que a gente pede pra comer, Bruna? McDonald's. McDonald's. E Mac? Eu vou querer um Big Mac. Lanche dois. Um cheddar. O que que vocês querem? Não, eu não sei. Não, eu acho que elas vão querer um lanche pra eles, né? Comer um brinquedo. Não, é. Já... Eu vou pedir um pra elas e lanche pra gente, pode ser? Shadder. Tá, cheddar. Eu vou querer um Big Mac. Eu quero um brinquedo. Ah, o único problema é que... Eu também quero um brinquedo, eu adoro. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom. Só que, ó, o problema é que no aplicativo não mostra o que vai vir de brinquedo. Tá bom? Então pode ser alguma coisa nova. Surpresa. Surpresa. Então, enquanto a gente espera aqui, a gente pode comer... Pipoca! Com certeza. Pipoquinha pras bonitas. E o que que a gente vai assistir? Pipoca. Eu acho que a gente podia assistir Barbie, né? Já que a gente vai no cinema assistir Barbie, a gente podia colocar Barbie pra assistir. Sim, você falou que queria fazer Barbie, né? Sim. Tá, votação. Quem quer assistir Barbie, levanta a mão. Parece que todo mundo aqui, né? Pode sentar aqui? Pode ser. Na verdade, eu queria comer um pouquinho de pipoca, porque eu tô morrendo de fome. Eu também sabia. Toca Barbie pra gente, pelo amor de Deus. Oi. Oi. Chegou um número desconhecido. Oxi. Hã? Hã? Vê. O que é isso? Oxi. O que é isso? É um mosquito? Parece que você fez uma ótima escolha se eu podia ir tacar a mim. Será que é um iFood? É, você fez um iFood, né? Você tá mostrando números desconhecidos. Mas só que essa voz tá muito estranha. Ah, você vai ser o robozinho deles. É, realmente. Vamos esperar, né? Amor do céu, eu tô morrendo de fome. Eu tô bem, mas não chega a fazer o quê? Meu Deus do céu. A gente já tem mais pipoca, porque eu não chego lá onde... Mais pipoca? Tem pipoca aqui ainda? Mas tem comida pra ela, poxa. Tem mais uma. O iFood mandou algo pra mim de boca, ó. Que isso? Acabei de fazer o lojo. Tô com a minha loja. Tô com a cheira de vida. De qualquer maneira, se divirta. Como assim? Chegou a comida? Ué? Mas não tem ninguém ali na frente? É algum motorista engraçadinho? Então, mas se fosse moto, a gente ia ouvir chegar aqui, né, Bruna? Vamos lá ver. Desde quando os caras ficam fazendo graça? Ai, ai, viu? Vou reclamar o iFood. Reclama o iFood, Gabriel. Dezera e dezera. Vou reclamar. Cadê? Cadê esse cara? Cadê esse salafrário? Que não tá aqui. Oxi. Olha o barulho da sua. Não tem ninguém aqui? Ah, não te amo, ó. Ué? Isso aqui. O quê? Ah! Ué, mãe, o cara deixou aqui. Cadê a sua rola do moleque? O cara deixou aqui? É da Barbie, Bruna! É da Barbie! Meu Deus, vamos pra dentro. Vai, 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 vamos que eu tô morrendo de fome. Vai, peraí. Você pediu só uma para as meninas? Elas são duas. Mas será que foi pedido? Eu vendo só falar se foi certinho. Hum, da Barbie. Da Barbie. Olha só, essa aqui gosta, né? Eu gosto. Essa aqui é a Barbie, não sei, tal. E essa aqui é rosa. Hum, que isso? Que Barbie é essa? Meu Deus. Isso é caldo de morango? É Barbie confeita? Amor, isso é sangue. Hum, será? É sangue, olha isso. Como é que eu acho feliz que tá escrito não abra? Não abra. Eu vou jogar isso fora. Não, eu vou jogar isso fora. Não, não. Não, eu vou jogar isso fora. Cuidado. Às vezes é uma Barbie nova, por causa do filme. Que Barbie nova? Coloca aqui em cima aqui, vamos ver o que tem dentro. O filme tinha Barbie. Você não assistiu ainda, spoiler, mas tinha Barbie gorda, tinha Barbie travesti. Às vezes tem uma Barbie sangrenta. Tá bom. O que tem dentro? Lanche? Ué? O lanche veio mordido. Como que o lanche veio mordido? As batatas mordidas. O danoninho veio comido, credo. Tá aberto, quebrado. Veio comido. O lanche. Ah! O que é isso? Meu Deus. O que é isso? Gabriel, é uma cabeça de boneca. Um resto de batata aqui. Ah, credo. Credo, eu vou arrelando isso daí também não. Já pensou se tivesse dado isso pras crianças? Um susto. Que nojo, Bruno, né? Não é? O que será que... O que a gente vai falar pras crianças? Se o McDonald's tá fechado? Não, calma aí. Tive uma ideia melhor. Crianças, é... Você quer contar? Você pode contar. Chegou o lanche. Chegou. Chegou o lanche, meninas. Meninas, eu não sei. Explica pra elas. Vai, Bruno. Eu tô com... Eu tô nervosa. O entregador vai futefeita com uma brincadeira esquisita. E aí o lanche veio comido e com uma cabeça de boneca. Pronto, falei. É, veio um lanche muito esquisito, sangrento e tudo mais. Mas, gente, não precisa ter medo. Calma, gente. Calma, 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 calma. Calma. Pode ser só um negócio da luz, não sei. Que susto. Do nada, com essas coisas esquisitas. Gabriel. O que foi? Olha o que foi. Olha o que foi. O que foi? Que isso? Bruna, olha isso daqui. Olha a cabeça. Não rela nisso. Não rela nisso. Você tá louca. Eu estava no lanche. Eu estava no lanche. Meu Deus do céu, será que isso daí tá possuindo? Ai, meu Deus, não. Nem brincou com um negócio desse. Será que entrou algum aqui dentro da casa? Não, entraram entrou, Bruna. Eu estava aqui com vocês, as meninas estavam aqui. Apagou a luz e do nada apareceu esse troço. Não foi eu, eu juro. Não foi, não foi, não foi eu. Eu não tenho nada a ver com isso. De verdade. Eu também não quero ficar nessa casa, não? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos jogar ela no lixo. Quem vai jogar? Quem vai pegar? Não rela nisso, Yasmin. Não rela nesse negócio. Calma aí, ó. Tô. Tua chave. Licença, Yasmin. Toma a sacola aqui. O que vai fazer? Você tenta jogar o segundo na sacola. Sem relar nela. Ai, ela tá caindo. Ai, ela caiu. Caiu. Caralho, gente. As meninas estão com medo. Quem não tá com medo desse negócio? O que você vai fazer? Será que é o fantasma do tio Vladimir? Não. Não se preocupem, gente. Relaxa. Relaxa. Que ela tá aqui. É só não relar mais esse negócio não, tá? Gente, não pede mais iFood, pelo amor de Deus. Nem Mac, tá? Tá muito esquisito essas coisas que estão vindo no McDonald's agora. Meninas, tá tudo resolvido agora. Calma. Ai, não sei. Aí, food esquisito. Não. Eu joguei aqui. Foi. Que isso? Meninas, 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 calma. Gente, é sério. Não, não vou estar aqui. Eu vou pra casa da minha mãe e as meninas vão comigo. A gente não pode estar aqui. Essa boneca da possuída só pode. Você não pode ficar aqui, Gabriel, você fica. A gente vai embora. Meu Deus, gente. Como é que isso vem no McDonald's? E agora? O que a gente faz com essa boneca?